Tu-tu-tu-tu-tu-tu Não estou numa bete sem fim Mas preciso cantar Por tudo o que me aconteceu Não estou numa bete sem fim Mas preciso cantar Porque assim não me sinto mais perto Nem você Existem coisas que eu queria fazer E não podia mais Deixar Para depois Porque Algum dia É incerteza Que prende o pé Na vontade De trás 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 Mística Metal Parques Mureais Caucasianos Viver do bem Sim Viver do bem Rápido Viver do bem O que é isso?